Ele é a nossa paz, conversa com o meu povo. Jesus caminhava pelas estradas da Galileia e formava pouco a pouco seus discípulos, chamados a serem apóstolos e missionários, enviados a levar a Boa Nova do Evangelho até os confins da terra. Quando retornam de sua primeira experiência missionária, partilham com o Senhor o que haviam feito e ensinado. Jesus, sensível ao cansaço que certamente experimentavam, procura conduzir-os a um lugar sossegado. No entanto, a multidão sedenta da presença do Senhor chega na frente. Os discípulos, de lá para cá, aprendem do Senhor a ampliarem os horizontes, atentos às necessidades e aos problemas das pessoas. De fato, diz o Evangelho de São Marcos, ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Começou então a ensinar-lhes muitas coisas. A lista dos problemas que os cristãos devem enfrentar ao longo da história é muito grande, mas não podem recusar-se a enfrentá-los. Ovelhas sem pastor, povo sem referências e orientação, abandono à própria sorte. São situações humanas desafiadoras e provocantes, que pedem resposta da parte dos cristãos e de toda a sociedade. Um dos gritos mais significativos de nosso tempo, como expressão do desgaste a que chegaram as relações entre as pessoas e grupos, é o alto nível de violência, o acirramento dos contrastes ideológicos e sociais, incluindo, infelizmente, também a religião, quando esta tem como vocação própria aproximar as pessoas de Deus e umas das outras. De acordo com o mapa da violência, recentemente publicado, mais de 56 mil pessoas foram assassinadas no Brasil no ano de 2012. E os dados saem alguns anos depois, porque é todo um mapa muito complicado de fazer. dos quais 27 mil eram jovens. E os números, sabemos pela experiência cotidiana, os números crescem ainda mais. Aí todos podem entender a proposta feita pela Igreja no Brasil. Chama-se Ano da Paz. Com o Ano da Paz, a Igreja quer ajudar na superação da violência e despertar para a convivência mais respeitosa e fraterna entre as pessoas. Explica o Bispo Auxiliar de Brasília e Secretário-Geral da CNBB, Dom Leonardo Steiner. Violência que se manifesta na forma de morte das pessoas, na falta de ética na gestão da coisa pública, na impunidade. A violência, a falta da paz, provém do desprezo aos valores da família, da escola, da formação do cidadão, do desprezo da vida simples. A Igreja propõe uma reflexão sobre os motivos da violência e sobre a necessidade de uma convivência fecunda e frutuosa. em busca das raízes da violência. Na exortação apostólica Evangelii Gaudium, o Papa Francisco aponta algumas raízes da violência e propõe que nós digamos juntos um não à desigualdade social. Diz o Papa, hoje em muitas partes reclama-se maior segurança, mas enquanto não se eliminar a exclusão e a desigualdade dentro da sociedade e entre os vários povos, será impossível desarraigar a violência. Acusam-se da violência os pobres e as populações mais pobres, mas sem igualdade de oportunidades. As várias formas de agressão e de guerra encontrarão um terreno fértil que mais cedo ou mais tarde há de provocar a explosão. Quando a sociedade abandona na periferia uma parte de si mesma, não há programas políticos nem forças da ordem ou serviços secretos que possam garantir indefinidamente a tranquilidade. Isto não acontece apenas porque a desigualdade social provoca a reação violenta de quantos são excluídos do sistema, mas porque o próprio sistema social e econômico é injusto na sua raiz. Assim como o bem tende a difundir-se, assim também o mal com sentido que a injustiça tende a expandir a sua força nociva e minar silenciosamente as bases de qualquer sistema político e social, por mais sólido que pareça. Se cada ação tem consequências, um mal embrenhado nas estruturas de uma sociedade que sempre contém um potencial de dissolução e de morte. É o mal cristalizado nas estruturas sociais injustas a partir do qual não podemos esperar um futuro melhor. E depois diz o Papa ainda isto se torna ainda mais irritante quando os excluídos veem crescer este câncer social que é a corrupção profundamente enraizada em muitos países, os seus governos, empresários, instituições, seja qual for a ideologia política dos governantes. parece fotografia de coisas que nós vemos muito próximas. E aí a pergunta que resposta pode ser oferecida? Porque alguém vai dizer eu não sei mudar o sistema político e econômico, mas algumas coisas você sabe fazer, algumas coisas eu também sei fazer. Vamos lá. Que resposta ser oferecida? a paz começa dentro do coração, no acolhimento daquele que é a paz, Jesus Cristo, como ouviremos nas missas deste final de semana. E esta paz é fruto da ação do Espírito Santo, como ensina São Paulo na Carta aos Gálatas. O fruto da ação do Espírito Santo e este fruto vem ser acolhido como o dom derramado pelo Senhor que o envia como presente que acompanha a igreja e todos os cristãos. Onde o Espírito Santo age, este dom da paz já existe aí dentro do coração. Este dom deve ser pedido em oração, pois vem do alto, antes mesmo de ser uma conquista pessoal. sem a abertura para Deus, o mundo e as pessoas andarão inquietos e não encontrarão a estrada da paz. E não nos esqueçamos de que nós cristãos temos à disposição o sacramento de cura chamado reconciliação ou penitência. o recurso à graça sacramental desarma corações e estimula a busca dos caminhos de paz entre as pessoas. A paz começa no coração. É bom lembrar também que os discípulos de Jesus em todas as gerações trazem consigo as eventuais marcas decorrentes de suas situações familiares e de cultura de cada tempo. Nós não somos diferentes dos outros quanto à natureza, mas voltando-se para Ele, para o Senhor, todos podemos empreender o esforço cotidiano sustentados pela graça de Deus mudando pouco a pouco as nossas atitudes, desarmando-nos diante das outras pessoas, começando em casa e nas relações mais comezinhas para ampliar até o relacionamento social mais amplo. A paz não se constrói pelas decisões dos grandes do mundo, mas nutua tudo o trato entre as pessoas. Devemos sempre lembrar-nos é outra vez o Papa Francisco, lembrar-nos de que somos peregrinos e peregrinamos juntos. Para isso devemos abrir o coração ao companheiro de estrada sem medo, sem desconfianças e olhar primariamente para o que procuramos, a paz no rosto do único Deus. O abrir-se ao outro tem algo de artesanal, insiste o Papa, a paz é artesanal. Jesus nos disse felizes os que promovem a paz porque serão chamados filhos de Deus. Neste esforço mesmo entre nós cumpre-se a antiga profecia, transformarão as suas espadas em relhas de arado. E o salmista que diz a vontade de Deus, misericórdia e fidelidade se encontram, justiça e paz. Se abraçam. Um olhar mais desarmado, sem considerar inimigas todas as pessoas desconhecidas, a capacidade de construir novas amizades, o conhecimento de ambientes diferentes, a abertura sorridente para as novas gerações que clamam por adultos mais serenos, parecem sonhos irrealizáveis, mas um primeiro passo dado mostrará as novas possibilidades abertas pela providência de Deus. Vale ainda pensar nas capacidades de cada pessoa com as quais um ambiente diferente pode ser construído na sociedade. Se passarmos por quem atua na educação ou quem trabalha em órgãos de segurança, chegando às repartições públicas, nas quais todos venham a ser bem tratadas, para chegar aos detentores do poder, que quando são cristãos não podem se omitir na busca de soluções para os graves problemas sociais e na busca sincera do bem comum. Se dermos glória a Deus em Jesus Cristo, que a nossa paz, então a paz germinará na terra. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, eu tenho que tocar num assunto de extrema delicadeza em nosso programa de hoje. Acontece que várias situações têm chegado a nós bispos que acontecem em nossa cidade de Belém nas outras cidades da nossa arquidiocese e certamente em outras áreas do nosso estado. Nós temos um princípio importante na sociedade que é o da liberdade religiosa. eu não posso bloquear qualquer tipo de prática religiosa cristã ou não cristã. Está no direito à liberdade de consciência de cada pessoa. No entanto, o que tem acontecido? Há um tempo atrás, um casal acabou entre aspas contratando um que se apresentava como sacerdote e esse casamento foi marcado numa sala dessas, num centro de recepção de tantos que existem aqui na nossa cidade. E fizeram a cerimônia do casamento. Este ministro que eu não conheço mandou as pessoas procurarem na paróquia de Nazaré o comprovante do casamento, a sergidão do casamento. O casal foi até lá e descobriu que aquele casamento não tinha acontecido. Era nulo. Porque para haver um casamento na igreja católica, o ministro tem que ser qualificado. Tem que ser o paro, o convigário, o paroquial ou o diácono, mas a pessoa que tenha a delegação para presidir aquela celebração. É bom que todos saibam, em nossa arquidiocese não se dá autorização em hipótese alguma para casamentos em salões de recepção, clubes, chacras, sítios e daí por diante. Qualquer casamento que você receber um convite e for marcado para lugares semelhantes, tenha a certeza absoluta de que aquele não é casamento católico. Se a pessoa quiser, ela vai assumir as consequências porque sabe que não está numa cerimônia da igreja católica apostólica romana. Eu posso proibir esse tipo de celebrações? Não, mas desde que a pessoa pelo menos seja correta e diga que não é da igreja católica. Nos velórios parece uma concorrência estranha. Chega um diácono nosso que foi chamado para fazer uma encomendação e quando ele chega lá havia uma pessoa absolutamente desconhecida, ele sabia que não era padre, não era diácono da igreja católica e a expressão foi essa, dizendo ao nosso diácono você vai embora que esse difunto é meu. Uma pessoa que ali se encontrava viu que quem fazia esta celebração entre aspas fazia gestos que não correspondem aos ritos da igreja católica. Se alguém quiser fazer o seu casamento presidido por qualquer pessoa de qualquer religião pela liberdade religiosa pode fazê-lo mas pelo menos saiba que não está sendo feito por um padre católico nesses dias eu recebi uma fotografia de uma celebração de uma encomendação e a pessoa me perguntou se eu conhecia aquele entre aspas padre e a pessoa teve cuidado de perguntar qual é o nome do senhor qual é a sua paróquia se não eu não tenho paróquia eu sou padre missionário o senhor foi ordenado aqui quem que o ordenou foi dom Vicente Zico dom Orani dom Alberto não eu fui ordenado lá em Belo Horizonte foi um bispo não sei das quantas lá falou o nome e é claro eu venho daquela região sei que não existe bispo com esse nome tal que foi dito e a pessoa faz aquela cerimônia inclusive cobrando de uma forma absolutamente injusta injusta na nossa visão se a pessoa quer cobrar e outra quer pagar infelizmente pelo menos saiba que não está sendo para a igreja católica e não venha colocar a culpa na igreja católica há um tempo há um tempo atrás eu fiz um esclarecimento neste programa há alguns anos atrás e recebi mensagens muito duras de pessoas desses grupos religiosos que se chamam igrejas mas que não vou julgar a consciência das pessoas mas pelo menos eu tenho o dever de dizer não são da igreja católica então quando vocês forem chamar alguém para fazer uma encomendação conversem na paróquia o padre ou o diácono ou o ministro de exéquias temos as pessoas qualificadas para fazer isso com casamentos não caiam neste engano de pensar que as pessoas podem se casar em sítios em clubes ou não sei quantas coisas porque a arquidiocese por princípio por norma não dá licença para isso ah mas eu vi um casamento numa novela e que aconteceu lá num jardim e quem falou que novela é verdade novela é ficção ah porque você viu lá num filme americano não sei o que são outras coisas aquilo não é sacramento inclusive porque várias igrejas a maior parte das igrejas não católicas não consideram o matrimônio um sacramento mas não vamos confundir as coisas porque para nós é sacramento tem que ser feito com toda uma prática que implica compromisso definitivo da pessoa então é bom que todos tenham consciência dessas realidades para não continuarem a ser enganados estão sendo enganados há pessoas que se apresentam com roupas com vestes de padres ou diáconos na realidade essas pessoas é bom que todos saibam não são da igreja católica se querem fazer pela sua profissão de fé sua confissão de fé que o façam mas pelo menos tenham a honestidade de dizer que não são da igreja católica apostólica romana algumas perguntas que as pessoas nos mandaram porque muitos textos do velho testamento não são mais utilizados como olho por olho dente por dente veja só Elza quando você faz essa pergunta o evangelho no qual Jesus refere a esta passagem até diz assim agora é diferente porque ele mudou as coisas e mudou para melhor então nós não vamos usar esse olho por olho dente por dente para dizer agora você pode dar um chute naquele que deu um chute em você nós não vamos utilizar esses textos porque a nova lei de Jesus Cristo o mandamento novo dele nos fez superar e a gente entende que aquelas coisas foram escritas por exemplo essa frase não foi feita para dar licença de você se vingar das pessoas é porque o povo era muito violento então a norma foi para tentar controlar essa violência das pessoas Mauro Alencar é aqui de Belém como será a inscrição para a internação na Fazenda da Esperança nesse final de semana vocês podem ver no jornal Voz de Nazaré algumas fotografias das construções que estão acontecendo na Fazenda da Esperança não temos ainda condições de atender todas as pessoas que têm procurado justamente porque ainda não temos as instalações completas temos projetos para as construções estamos levando adiante com a generosidade de tantas pessoas essa construção da segunda casa e depois estamos aguardando definição de projetos que fizemos junto a várias instâncias para continuar as construções mas quem procura a Fazenda da Esperança na Cúria Metropolitana Avenida Governador José Malcher 915 na parte da manhã funciona o escritório da Fazenda da Esperança chegando a portaria da Cúria as pessoas podem perguntar onde é o escritório a secretária se chama Vera Lúcia e ela vai passar todas as orientações a pessoa tem que fazer uma carta pessoal porque ninguém pode entrar obrigado na Fazenda até porque não tem muro não tem cerca se a pessoa quiser então ela vai fazer todo esse procedimento que é muito importante tem os exames a serem feitos tem as orientações todas então a inscrição para a internação na Fazenda da Esperança a pessoa deve procurar o escritório que funciona na Cúria Metropolitana de Belém Maria Assunção é aqui de Belém fui convidada para participar de uma cerimônia em uma igreja protestante devo aceitar? eu já fui em celebrações em cerimônias em igrejas evangélicas que me respeitaram muito o que acontece infelizmente é que em algumas igrejas a pessoa é convidada mas a consciência dela é desrespeitada desrespeitada porque chegam lá e já querem fazer a pessoa virar casaca então eu acho que tem que haver um discernimento eu posso convidar pessoas de outras igrejas para estar em uma cerimônia nossa posso participar como já participei de cerimônias em outras igrejas em igrejas evangélicas e com muita dignidade temos amizade com pessoas que são de outras igrejas mas com discernimento e com respeito para que as coisas não se confundam querido irmão querida irmã um ótimo final de semana e mais do que tudo a participação na Santa Missa no domingo hoje ou amanhã nesta celebração do dia do Senhor abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém 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 Obrigado.